Oi, 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 oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer essa peça aqui, ó. Olha só que linda que é essa peça, gente. Nós vamos estar fazendo ela hoje aqui no canal, né, Stark? Vamos fazer essa peça maravilhosa. Olha esse bonezinho, gente, que lindo que é. Nós vamos estar fazendo essa peça hoje aqui no canal. Mas antes de nós ir lá fazer a nossa peça, eu gostaria de pedir pra você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado e nos acompanhe nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook, eu tenho meu Facebook particular e vou amar encontrar vocês por lá. Vamos lá fazer a nossa peça então? Mas antes, roda a nossa vinheta aí! Bora fazer então o nosso conjunto de couro Halley, né? Acho que é assim que fala. É um nome bem difícil. Eu nem sabia que isso era marca. Aí meus meninos é que falaram. E a gente resolveu desenvolver essa modelagem para as nossas alunas, a Márcia, né? E para a nossa querida Lu, Luciane, né? A nossa Lu Salete lá dos nossos grupos. Então, elas trouxeram para a gente as fotos para a gente desenvolver. E a gente desenvolveu essa modelagem aqui. E hoje a gente vai fazer aqui com vocês, tá bom, gente? Então, bora lá. Elas fazem parte dos nossos grupos, tá? Então, se você quiser entrar nos nossos grupos, é só dar um oi aí e dizer que eu quero saber como funcionam os grupos online e eu estarei te explicando, te chamando no WhatsApp para a gente conversar, tá bom? Nossos grupos online, eles são pagos mensal. E todo mês eu disponibilizo algumas modelagens lá, as modelagens lá para as meninas, tá bom, gente? Então, vamos lá fazer a nossa peça. Os nossos grupos vão receber o nosso bordado, tá? A gente fez o bordado, né? Para combinar, tá? O tecido que a gente está usando não é o couro, é uma imitação do couro, tá? Também não é courino, tá? É uma imitação do couro, né? Atrás de Leandro. O couro, ele é muito grosso, né? Para os nossos bebês, eu acho que fica um pouco desconfortável, né? Então, eu resolvi comprar esse aqui, né? Comprei como imitação do couro, né? É o cirré, tá? Ele é um tecido parecido com o couro, só que ele é mais fino, dá para fazer calça, fazer saia, né? Você com certeza já deve conhecer, né? Já sabe. Então, o tecido que você vai usar é esse, tá? Uma imitação do couro. Você pode estar fazendo com o couro, também, mas eu acho que vai ficar muito grosso. Ou couro mesmo, né? O couro mesmo, também tem uns couro mais fino para vender aí, você pode estar fazendo com ele, tá? Aí, então, a gente vai usar o couro, vai usar essa meia argola aqui, para colocar na guia, tá? Pocinho de porco, para o chapéuzinho, para o bonezinho, tá? Botãozinho, esses botões cromado. Será só para enfeite, então, você vai usar só dois, tá? É só para enfeite mesmo. E o nosso fecho de bolsa, né? Eu chamo de fecho de bolsa, eu não sei como vocês chamam aí fecho de mochila, né? Então, a gente vai usar as três pecinhas do fecho de bolsa aqui, para a gente estar colocando no nosso peitoral, né? A gente vai usar também um metro de alça de bolsa. Eu chamo de alça de bolsa, não sei como vocês chamam aí, tá? 40 centímetros de elástico, tá? O preto iria ser bem melhor, mas eu não tenho aqui, então, vou usar o branco mesmo, tá? E vamos usar também velcro, tá? Não tinha do grosso, só tinha desse fino, mas o ideal é o grossão aqui, tá? Então, esses são os materiais que a gente vai usar para fazer o nosso conjunto, tá? Que é o bonezinho e o peitoral da Harley, tá? Se você for fazer uma guia, você também vai precisar desse mosquetão, tá? Você vai precisar de mosquetão, tá? Aí, pode ser mosquetinho também, mas o melhor é o mosquetão, tá? E também os moldes, né? Os moldes você vai cortar esse molde aqui duas vezes, tá? É do bonezinho, tá? Duas vezes dobrado. O bordado, como eu disse, eu vou estar mandando para vocês do grupo, tá? Do grupo. Eu sempre mando o bordado, tá? Quando não é do grupo que a pessoa compra, eu até posso mandar o bordado. Mas, gente, o que eu vendo são os moldes, tá? Os moldes são o que eu vendo. É o que eu faço, é o que eu vendo. O bordado é um mimo, é um bônus, tá? Quando eu mando o bordado, é um bônus para vocês, tá? Então, o bordado que eu faço, ele vai só na máquina Brother. Ele não vai nas outras máquinas, tá? Aí, tem gente que vem, Sheila, mas o bordado não vai na minha máquina. Eu quero o bordado que vai na minha máquina. Lembre-se, o bordado é um bônus, é um mimo. Se você tem a máquina Brother, legal, show de bola, você vai aproveitar. Se você mandar bordar, pagar para bordar, você vai aproveitar também, porque a matriz é cara, né? E eu já mando a matriz. Caso você não vai mandar bordar e a tua máquina não é Brother, aí, não posso fazer nada. Eu não sei fazer bordado em outros formatos, né? O bordado que eu faço, como a minha máquina é Brother, é no PES, que é para a máquina Brother. Se a tua máquina for Brother, vai dar para bordar tranquilo, tá bom? Então, o bordado eu vou mandar para o grupo, né? Então, você vai receber o bordado do boné e da peça, tá bom? Então, vamos aos moldes. Vamos por parte. Vamos com o boné primeiro, tá? Esse molde aqui você vai cortar duas vezes. Esse outro molde, duas vezes, dobrado. Esse outro molde aqui, duas vezes no couro ou no tecido. Você pode estar fazendo com jeans também, tá? Duas vezes no couro, tecido principal e uma vez no metalacê, tá? Então, esse é do boné. Que tu vai usar para o boné, mas esse aqui, né? O teu focinho de porco e 50 centímetros de elástico. Aqui é o teu boné, ok? Aí, o peitoral. Esse molde aqui você vai cortar duas vezes. Esse molde aqui é esse aqui. Essa peça aqui é esse molde aqui. Você vai cortar uma vez dobrado, tá? E esse aqui, que é o peitoral, o corpo do peitoral, uma vez dobrado, tá? Para o peitoral, você vai usar o velcro, fecho de bolsa, as três partes, né? Aqui e aqui, tá? O fecho de bolsa. Dois botõezinhos cromado, tá? Meia argola. E um metro de alça de bolsa, tá? Isso é o que você vai usar para fazer o teu peitoral. Se você for fazer uma guia, você vai precisar desse ganchinho aqui, tá? Ok? Então, esses são os materiais que a gente vai usar. Bora fazer a nossa peça, então? Vamos começar com o boné. Vamos pegar o metalacê. E as nossas abas aqui, né? A aba do chapéu, do boné. Aqui, vamos colocar avesso, avesso. Aqui, tá? Avesso com avesso. A gente vai colocar aqui em cima do metalacê e vai passar uma costura, tá? Juntando aqui. Vamos passar uma costura aqui, tá? De fora a fora. Escutar o excesso. E vamos virar a nossa peça. Viramos a nossa peça, vamos respontar e fechar ali em cima. Passar uma costura de segurança. Passar uma costura. Ficou assim, reserva. Eu troquei o pezinho, porque tava sapateando muito ali, tá? Agora, vamos pegar esse outro molde aqui. Vamos fazer um pique bem pequeno aqui, pra gente saber que aqui, nesse biquinho aqui, é nosso meio, tá? Vamos pegar esse outro molde aqui, que é esse aqui, tá? Vamos pegar no meio aqui, o bordado, tá? Vamos pegar no meio aqui. Vamos fazer um pique aqui, pra gente saber que aqui é o nosso meio, tá? Essa nossa peça aqui, ela vai vir aqui, tá? Vai vir aqui. Então, a gente vai colocar pique com pique aqui. E o segredo aqui, é primeiro costurar um lado, e depois o outro, tá? O segredo é paciência, né, gente? Ó, bem no biquinho, no pique ali. E a gente vai fazendo a curvatura certinho, tá? Esse pezinho de tefrão é ótimo pra costurar esse tipo de tecido, tá? O couro. Ó, e agora, vamos ajeitar o outro lado. Colocamos ali de baixo. E vamos fazer a curvatura certinha aqui, ok? Vai ficar assim, ok? Aqui, nesse pique que a gente fez aqui, a gente vai pegar a nossa aba. Baixar o meio aqui, certinho também. Vamos fazer um pique aqui. E vamos colocar a nossa aba aqui, tá? Pique com pique aqui. Mesma coisa, tá? Vamos começar daqui do pique. E vamos respeitando a curvatura. O segredo é respeitar as curvaturas dos moldes, tá? Assim. Aqui, a gente já coloca o nosso... Já dá um pontinho aqui no nosso... Nosso elástico, tá? Ó. Da aba, dois dedos, tá? Esse tamanho eu tô fazendo pro meu Stark. O Stark deu emagrecida, gente. Cês lembram dos últimos vídeos que a gente tava fazendo o número oito pra ele? Então, ele entrou numa dieta, né? O vete dele colocou ele na dieta e ele emagreceu. E diminuiu duas numeração. Então, ele vestia oito e agora ele tá vestindo seis, né? Com alterações, né? Com algumas alterações, ele tá vestindo seis. Então, ele de barriga tá com cinquenta e oito, comprimento quarenta e um, pescoço quarenta e dois. Então, é o tamanho seis pra ele com alterações. Então, é uma superação pro Stark, né, gente? O meu Gordon diminuiu duas medidas. Então, eu tô fazendo para ele essa peça, tá? Então, aqui, fizemos a mesma coisa que ali, tá? Ó, pique aqui, pique aqui, pique aqui. Então, a gente vai pregar aqui a nossa peça. Mesma coisa do que ali, tá bom? Aqui, eu tô fazendo o forro com o mesmo tecido. Vocês podem usar outro forro, tá? Pode usar outro tecido aqui. Não há necessidade de ser o mesmo tecido, né? Pode ser um forro mais em conta, tá? Mais baratinho, tá bom? Lembrando que todos os vídeos que vocês assistem aqui no nosso canal já está, a modelagem já está disponível lá no nosso site, tá? É só você ir lá no nosso site, você já compra essa modelagem lá, tá? www.animalia.petmolde.com.br Então, aqui, já fizemos aqui. Agora, aqui, a gente vai juntar tudo, tá? Aqui, a gente vai juntar tudo, tá? Coloca a aba pra cima, tá? Aqui, meio com meio, a gente fez um pique aqui. E a gente vai pregar tudo aqui, tá? Vai vir pregando tudo, tá? Bora lá. Só vai deixar a parte de cima sem pregar, porque daí a gente vai virar a nossa peça, ok? Vamos lá, hein? Vamos lá, vamos lá. Aqui, gente, é o nosso elástico. Vamos colocar aqui pra dentro, tá? Tudo aqui pra dentro cuidar, pra não costurar junto, tá? Aqui, a gente cuida, costura com costura, tá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui você sai, deixa a parte de cima ali pra gente virar a peça, senão a gente não consegue virar, tá? E continua aqui. Ficou assim, agora a gente vai dar piques, tá? Tá? E agora a gente vai virar a nossa peça, tá? Se precisar de ajuda, pega uma chave de fenda ou um pincel pra você ficar virando a peça. Quanto mais pequena, mais difícil é de virar, né, gente? Ficou assim. Aqui, no meio, ó, aqui, a gente vai juntar essas duas costuras aqui, ó, e passar um três ponto aqui, tá? De um lado, esse pezinho aqui vai seguir a costura, tá? Procura ver se a costura daqui tá certinha. E do outro lado a gente vai fazer a mesma coisa, só que daí o pezinho daqui é que vai ficar na costura. Tá? Que nem a gente faz nas roupadinhas. Vai ficar assim. E agora a gente vai pressupontar a peça toda. Aqui, gente, aqui, outra coisa que eu ia falar pra vocês. Vocês podem tá colocando um velcro aqui, ó, tá? Pra tá juntando aqui certinho. Eu não gosto de colocar velcro, eu gosto já de fechar, mas vocês podem tá colocando velcro, botãozinho, né? Pra ficar mais fácil de vocês tá colocando no cachorro. Vocês colocam o botãozinho aqui, ó, tá? Aí, colocam o botãozinho aqui. Aí, vocês podem até colocar dois, três botãozinho, né? Pra tá regulando. Eu já vou passar uma costura aqui, tá? Mas você já pode fechar. Antes de eu passar a costura, eu vou pressupontar a peça toda, tá? Vou começar daqui. Já vou pressupontar aqui, tá? Pra deixar a peça segura, tá? Aqui acompanha o pezinho daqui, coloca na costura, acompanha a costura, pra a aba ficar levantadinha. Então, vamos lá. Aqui aproveita e fecha esse buraco aqui que a gente deixou pra virar a peça, tá? E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pode ser mais rápido, mas vocês podem estar colocando velcro, podem estar colocando botãozinho, pode estar fazendo a imensidão de coisa aqui, tá? Vamos lá. 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 Então, aqui pegamos o nosso peitoral, vamos pegar as nossas alças de bolsa. Aqui pegamos um pedaço de alça de bolsa 20 cm, tá? Vamos pegar a nossa meia-argola, colocar aqui. E aqui, vamos pregar a nossa meia-argola, aqui no meio, tá? O ideal é você fazer os piques, né? Sempre trabalhando com pique, tá? Aqui eu já tinha frisado o meio, mas vou fazer o pique com vocês, pra vocês não se perder. Pique aqui, sempre trabalhando com pique, tá, gente? Aqui, daí não tem erro, né? Aí, a peça sai certinha, tá? Então, aqui já colocamos a nossa meia-argola. E aqui, no pique aqui, né? Medimos mais ou menos no pique. Deixamos dois dedos aqui, tá? E aqui, a gente vai pegar a nossa alça de bolsa, né? Com a nossa meia-argola. Fica bem forte. Até aqui, sai. Até aqui, sai. Aqui, pegamos a nossa meia-argola. Vamos pegar o nosso bolso. Aquela parte que a gente... Bordou, tá? Em cima, a gente dá uma dobra, tá? Dá uma dobrinha em cima. E vamos fazer uma bainha aqui. Tá? Bainha feita. Pegamos nosso peitoral de volta. Vamos fazer... Trabalhar com pique sempre, né? Vamos fazer um pique aqui. Pra gente saber que aqui é o nosso meio. Então, aqui é o nosso meio. Vamos dobrar aqui, tá? De uma forma que fique... A nossa guia aqui, parecendo. Que dê pra gente costurar o nosso bolso aqui. Sem pegar na nossa guia, né? Sem quebrar a nossa agulha. Assim. Vamos colocar o nosso alfinete aqui. Eu tenho os alfinetes aí que não adianta, eles não funcionam. Então, aqui já... Vamos colocar mais um alfinete aqui também. Alfinetado, a gente vai dobrar aqui... Dentro. Vamos colocar mais um alfinete aqui. Aqui. E do outro lado também. Fazer o mesmo processo. Deixando sempre o mesmo... Mesma distância aqui. De um lado pro outro. De um lado pro outro. E vamos pregar o nosso bolso. Vamos. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Está assim. Agora, vamos pegar a nossa... Nosso filete aqui. Filete do lado. Vamos dobrar aqui. Vamos pegar o nosso filete do lado, dobrar aqui. Passar a nossa altura. Dobrar o outro lado. Fazendo bainhas. Vamos pegar a nossa alça da bolsa, colocar bem no meio aqui, dar uma dobra pra dentro aqui do nosso filete e abraçar aqui a nossa alça da bolsa. Mesma coisa do outro lado. Dá uma dobra pra dentro e abraçar a nossa alça da bolsa. Vai ficar assim, tá? E vamos passar uma costura aqui. Ficou assim. Aqui. Tá? Tá? Na ponta do bolso aqui. Vamos passar uma costura aqui pra deixar forte aqui, tá? Então, bora lá. Não vai fazer mal, vai ficar mais forte. Então, aqui você vai dar uma costura aqui e uma costura aqui, tá? Ó. Colocamos a costura aqui. Depois a gente vai pegar um botãozinho aqui. Aqui, a gente vai pegar, a gente vai pegar essa parte aqui, vai colocar aqui e aqui. E agora, vamos pegar essa parte aqui, ó. Colocamos aqui, essa parte aqui e agora aqui a gente vai colocar os garfinhos aqui, aqui e aqui. Aqui é onde você vai regular, tá? O tamanho da tua peça, tá? Aqui é onde você vai conseguir regular, deixar maior, deixar menor, tá? Caso o teu bebê seja mais gordinho, né? Então, é aqui que você vai conseguir regular, tá? Fez isso aqui, chegou aqui, ó. Sobrou esse tanto aqui, você corta. E esse outro pedaço você vai usar aqui do outro lado, tá? Esse outro pedaço você vai usar aqui desse outro lado. Então, você corta. Aí, aqui você vai colocar aqui pra dentro. Que é onde você vai regular, né? O tamanho que você quer. O tamanho da barriga do teu bebê de quatro patas. Ó. E vai ficar bem firme. Não vai ter como o bebê abrir, ok? Aí, o outro lado, então, um lado a gente já fez. Agora, vamos para o outro lado, tá? Vamos pegar o outro filete, fazer a bainha aqui em cima. Aqui, a outra bainha. Pegar aquela nossa parte da cordinha que sobrou. Lembrando que vocês tem que selar, tá? Senão, ele se desmancha todo. Toda vez que vocês cortam, vocês tem que selar, tá? Tem que selar pra ele não se desmanchar, ok? Selado. Bem no meio aqui, tá? Vamos dobrar uma vez pra dentro. E uma vez aqui, abraçando a nossa alça de bolsa. Mesma coisa desse lado. Dobre uma vez. Esse é o reforço, tá, gente? E outra vez aqui, abraçando a nossa alça de bolsa. Aqui, a gente vai passar uma costura. E outra vez aqui, abraçando a nossa alça. Então, a mesma coisa que a gente fez do outro lado. A gente vai fazer aqui, tá? A gente vai fazer aqui, tá? Vamos pregar aqui. Vamos pregar aqui. Vamos pregar aqui. Vamos pregar aqui. Vamos pregar. Aqui a gente vai dar um pontinho aqui para segurar aqui, tá gente? Não é necessário, eu vou dar para ficar um pouco mais forte, fica mais fácil de estar trabalhando. Pronto! Aqui. E aqui a gente vai colocar nossa outra parte, essa aqui. Aqui a gente vai estar costurando, tá? Passando uma costura aqui, nessa outra nossa parte aqui, tá? E aqui eu vou passar uma costura para ficar. Então, o nosso colete está quase pronto. Agora, o que falta fazer? Nós vamos fazer o acabamento, a bainha dele, tá? Para depois a gente estar pregando aqui e prespontando aqui certinho. Mas antes a gente vai fazer a bainha, tá? Vamos dar acabamento em toda a peça, tá? Como que a gente vai fazer isso? A gente vai estar virando aqui para dentro. Se você quiser dar uma limpeza no overlock, também dá, fica melhor, mais bem acabado. Se você quiser estar fazendo uma limpeza também com a zigue-zague, também fica melhor. Se você quiser estar passando um viés aqui, ao invés de estar fazendo isso aqui, também dá, tá? A gente vai fazer a bainha, tá? A gente vai estar fazendo a bainha aqui. Bainha não, né? Dando acabamento aqui. Vocês repararam que ele é cortado uma vez só. Se você quiser estar fazendo com o forro, também vai dar, tá? Também dá. Eu optei fazer só com esse tecido, porque ele já é meio forrado embaixo. Pra não ficar tão quente, né? Tão quente por estar que tá usando com o meu marido, que é levar ele passear com essa roupa. Então, eu optei assim. Ele já é calorento, porque ele é gordo e... Então, resolvi fazer assim mesmo, tá? Mas é só você ir dobrando e fazendo isso aqui. Então, eu vou fazer isso aqui. Então, eu vou fazer isso aqui. Então, eu vou fazer isso aqui. Aqui, vocês cuidam pra não quebrar a agulha de vocês, né? Porque tem aquele metal ali. A minha argola, né? Então, tem que estar cuidando pra não quebrar a agulha de vocês. Então, eu vou fazer isso aqui. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos pregar aqui o nosso degote aqui, tá? Ó, junta aqui e faça a costura. Passou a costura aqui, vamos reforçar aqui. Joga tudo aqui pra um lado, qualquer lado que você achar melhor, tá? E vamos passar mais um reforço, pra ficar bem forte. Mais um. Bem forte. Aqui a gente tira o excesso aqui. Tá assim. Agora, vamos colocar o velcro, tá? Vamos colocar o velcro pra colocar os botões na nossa peça e terminar. Velcro aqui. Eu vou colocar dois, tá? Eu não tenho largo, então, eu vou colocar os dois desse tipo. Eu vou colocar o velcro. Do outro lado. E aí? Eu vou colocar o velcro. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Então, tá aqui o nosso colete. Agora a gente vai colocar os nossos botõezinhos aqui, tá? Vou colocar os nossos botõezinhos aqui e já volto pra mostrar pra vocês como que ficou o nosso conjuntinho completo, ok? Já voltamos. Então, tá aqui, gente. Olha só. Não é uma peça difícil de fazer, né, gente? Vamos combinar. Uma peça bem rapidinho, fácil de fazer, né? Olha só esse bonezinho. Olha só. Então, esse é do Stark. E aqui tá a da Sofia. Show de bola, né? É isso, gente. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu amei o resultado. Gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Então, bora fazer muitas roupas pet, bora fazer muitas peças pet, tá bom, gente? Beijinhos pra vocês que torcem por mim. Tchau, tchau. Até a próxima. Essa modelagem já está disponível lá no nosso site. www.animaniapetmolde.com.br Vai lá e adquire essa modelagem, tá bom? Lembrando também que essa ideia dessa modelagem veio lá do nosso grupo, dos nossos grupos online. Temos dois grupos online que são pagos mensais e eu disponibilizo modelagens lá pra elas e elas trazem muitas ideias legais. Tá bom, gente? Se você quiser participar, é só me chamar que eu te explico como que funciona. Tá bom, gente? Então, até a próxima. Beijinhos pra vocês que torcem por mim. Tchau, tchau. Eu amo muito vocês. Deixa teu like aqui, tá, gente? Tchau.